Olha aí, eu vou gravar esse vídeo, só ficar registrado hoje dia 25 de dezembro de 2021. Tia Ivano lavando louça, né Tia Ivano? Olha aqui. Agora eu vou mostrar a todo mundo aqui, Tia Nil. O Davi, dá um joia. Essa Nil é digníssima. Ali tá o Tio Diva, ali tá a Tia Edna. Aqui tá a Tia Genaína. Tá comendo cinco desses, cinco pratinhos. Vamos lá, vamos mostrar mais gente lá. O Daniel que tá matando um... Tá quase dando conta, né Daniel? Falta pouco. Segundo round já. Tio Bueno. O que quer dizer, carneiro? Carneiro. Custando carneiro. Tia Luna comeu cinco pratadinhas dela, Tia Luna? Diga, Olavi. Oi. A Negra comeu cinco pratadinhas dela, né Nega? É Luísa e o Fernando. Carninha de boi. Caneiro. 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 Tá maravilhosa. E salada. Aqui o Paulinho, que é a sua carne. Isso aqui, ó. Escolzinho, já tomei uma caixinha, olha como é que tá a pança, ó. Tá quase estourando a pança. Aqui a Tia Nisse. Aqui a Tia Miriam. Aqui é... como que é teu nome? Vamos ver, não é? O que é teu nome? A Tia Indra. A Tia Indra. A Tia Indra. Aqui é Ingrid. Diga olá, Ingrid. Oi. Diga olá, Dani. Danubia. Diga, como é nosso que quer vir? André. André, diga olá. André Boiola. Nossa. Tá comendo carninha. Tô comendo, tô comendo. Ô filho, dá um tchau aí, Vi. Viviana, dá um tchau. Vira a menininha. A Elisa. Olha aqui, Vi. Aqui, ó. Outra menina, como que é? Você mesmo, teu nome? Nossa, tio. Eu esqueci de novo. Tandara. Tandara. Essa é Vitória. Não tem como errar o nome dela, que é Vitória. Quero Vitória. O tio Vius tá matando a pai, né, tio Vius? Como que tá o churrasco, tio Vius? Tá bom? Ótimo. Ótimo. Ó, ó o que deixaram, ó. Aqui deixaram vazio. Aqui tem a costela de gado. Feijãozinho, arroz, maionese. Salada de repolho com tomate. Refrigerante. Tem guicinha assada. Né, senhor Joaquim? Deu bom o almoço, né? Deu bom o almoço, né? Você gostou? Gostou do zino, tudo? Ótimo. Então tá bom. Deus abençoe, senhor. Tá bom? Eu abençoe vocês, que eu diria um dia santo, tá bom? Então tá bom. Amém. E aqui tá o manto, ó. Ó, aqui foi o churrasco. Só que aqui tá escuro. Vou pegar de lá e fica melhor. Vou pegar daqui e fica melhor, ó. Olha aí, ó. Lendo de Gorocaia. E boi orgânico aqui do sítio mesmo. Aqui tá lenha. E aqui é uma raridade. O Kayambeck. Ó, esse de fazer rali. Aí tem potência. Motor de Santana 1.6. É 1.6 o motor? É 1.6? 1.6, né? 1.6, é. 1.6, é. Ó, esse é o Turco. Olha aqui. Esse é o Turco. O homem quase não fala. Um pouquinho só, né? Um pouquinho só. Adriano. Olha aqui, Adriano. Vai ficar registrado. Ele vai postar. Olha aqui, Adriano. Crislane tá ali. Mas é foto ou é filmar? Filmar. E esse é o Valdimiro? Ah, companheiro. Estamos aqui no rancho do meu irmão Paulinho. Isso. Com a Janaína. Ó, que alegria. Nós tudo aqui. Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal. E esse é o Gerro, né? É, meu cunhado. É, meu cunhado. É, meu cunhado. Vem que tá aí. E aqui a menininha com essa princesa no colo. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Oi, Nenê. Aí. Aqui tem uma horta. Atrás tem uma horta assim, ó. Ó, graças a Deus, cara. Aí, ó. Uma pena que é só pros coelhos. Nós temos que comer carne. Comer carne. Pros coelhos, tem que comer carne. Só pra verdura, né? Tchau, gente. Tchau, minha irmã. Tchau, dona nascida. Tchau, irmão. Deus abençoe. Daqui a dia nós vamos lá cantar malzinho e tomar um café com bolinho do polvilho. Só faz bolinho do polvilho? Eu não faço de trigo, mas... Não, mas eu sei fazer. Eu sei fazer. Nós fazemos. No fogão a lenha. Tchau. Tá bom. Deus abençoe. Tchau. Agora eu comecei na minha casa. Tá bom. Tchau. Tchau. Ai, ó. Ô, bracinha. E o fogo? Tá quento, né? Não. Aí tem fogo e brasa. Então é isso meus amigos, aqui é um pouquinho dos nossos familiares que estão todos reunidos aqui nesse dia 25 de dezembro de 2021, Natal Ele tá aqui comemorando, comemorando não, se reunindo, celebrando com a família, tá todo mundo, a Dona Maria tá ali também, vou mostrar lá a Dona Maria, minha sogra 74 anos de idade, elas ficam faceiras com as netas, com os netos, com os filhos, com as filhas Olha a Dona Maria, vou mostrar a senhora aqui, a Eva Maria, a senhora tá feliz com todo mundo que tá reunido aqui, a Cris Laine tá ali, a Ivone, até o Divo aí Tá sim, você tá pegando lá de dentro? Agradecer a todo mundo, né? Então repõe uma chuta aqui, tudo lá então Agora vou mostrar o dia, que ele tá lindo, maravilhoso, não tem nem uma nuvem no céu É isso meus amigos, até o próximo vídeo, Deus quiser curta, dá seu like, se inscreve no canal